Bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Sejam bem-vindos ao programa Visita ao Seu Lar, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, a sua igreja em Nanuque e toda a região. Então, meus amigos, como vocês estão vendo, nós estamos aqui com a máscara, fazendo a sepsia nas mãos, com água e sabão e também usando gel. Estamos todos no combate contra o coronavírus, em conjunto com as autoridades do nosso país, prevenindo e lutando contra a proliferação desse vírus, que nós não negamos a existência dele. Sabemos que ele é letal e que contagia muito rápido as pessoas. Mas, em o nome de Jesus, nós vamos vencer essa situação, nós vamos vencer este caso e vamos alcançar tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo. Eu vou retirar a minha máscara agora, para que vocês possam me entender melhor durante o programa. Mas, assim que eu sair do estúdio, eu colocarei novamente a máscara para andar pelas ruas da nossa cidade. Está aqui comigo também o Damião, usando a sua máscara, aqui na TV Três Fronteiras, todo mundo também se prevenindo. Estamos juntos nesta batalha, estamos juntos rumo à nossa vitória. Essa pandemia vai passar e nós vamos vencer em o nome de Jesus. Meus amigos, é muito importante que nós venhamos abrir os nossos olhos espirituais. Mas, eu aprendi que não é todo mundo que olha que vê. Há uma diferença muito grande em olhar e enxergar. Tem muitas pessoas que olham, 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 mas elas nunca enxergam aquilo que precisa se enxergar. A mesma coisa, a vida, né? A vida, ela, às vezes, é menosprezada. Muitas pessoas passam pela terra, passam por aqui, sem realmente descobrir o verdadeiro sentido da vida. A vida, ela precisa ser discernida, compreendida, interpretada. E este momento, é o momento de nós termos o discernimento e a interpretação das coisas, dos tempos, da época, da era que nós estamos vivendo, do momento em que nós estamos vivendo. E aqui estou eu, novamente, querendo falar para você sobre um momento importante da história. E eu quero alertá-lo, novamente, dizendo que o último grande evento que a humanidade vai presenciar não é nenhuma descoberta científica, não é nenhum avanço tecnológico, não será, novamente, o homem pisar na lua, as viagens intergalácticas, não. O próximo grande evento que a humanidade irá assistir, irá ver, será a volta do Senhor Jesus Cristo. Talvez você me olhe hoje, aí da sua casa, e você deve estar dizendo, que homem maluco, que doido que é esse camarada, o que que esse pastor está falando? Não me incomodarei nem um minuto, nem um instante, se você, em algum momento, pensar assim, ou disser assim. Quero dizer para você que também chamaram Noé de louco, de maluco, de doido, quando ele, movido pelas mãos do Senhor, decidiu construir a arca. Acreditou no projeto de Deus, acreditou naquilo que o Senhor falou com ele, e ele construiu aquela grande embarcação, aonde ele levou os animais, e aonde estavam também a sua família. Chamaram Noé de louco, de doido, de retardado. Naquela época não se usava a palavra bullying, mas ele sofreu, a família dele sofreu bullying. Imagina, e hoje eu estou falando para você, chamaram o nosso Salvador, talvez não tenham usado essas próprias palavras, mas chamaram ele de louco, quando ele anunciava o reino de Deus, chamaram ele de mentiroso, chamaram ele de filho de Beelzebú, quando ele disse que ele era o filho de Deus. Quando ele estava lá crucificado, disseram para ele, se você é Deus, então salva-te a ti mesmo e a nós. Lá, alguns disseram, desce daí, zombaram do Senhor Jesus Cristo, zombaram do Deus Todo-Poderoso. Muitos ainda zombam, muitos ainda criticam, muitos ainda falam mal. Meus amigos, Jesus, ele sofreu o terremoto da cruz, para que nós pudéssemos ter um reino inabalável, para que nós pudéssemos desfrutar daquilo que Deus tem para a nossa vida. O livro do Apocalipse diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. João, quando ele teve a revelação do Apocalipse, ele disse, eu vi descer do céu uma nova terra, um novo céu, porque a terra antiga já não existe mais. Tudo vai passar. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, permanecerão para sempre. Quando Jesus declarou que estava consumado, quando ele entregou o seu Espírito ao Deus Todo-Poderoso, o céu escureceu, houve um grande pavor naquele momento. Eles, um soldado temendo naquela hora, caiu de joelho e disse, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Muitos creram naquele momento, mas muitos falaram mal de Noé, falaram mal do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu estou anunciando para você que o próximo grande evento, que vai mexer com toda a humanidade, será a volta do Senhor Jesus Cristo. até as nuvens. Até as nuvens. Quando a igreja, quando aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador, quando aqueles que decidiram andar com Deus, quando aqueles que negaram a eles mesmos, tomaram a cruz e vieram após Jesus, quando aqueles que não tiveram vergonha da palavra, quando aqueles que se entregaram verdadeiramente ao Senhor, serão tomados da terra. E não só a igreja vai ser tirada de sobre a terra, mas o Espírito Santo também será tomado. Meus queridos, será um dia de grande espanto, será um dia de correria, de desespero. Olha, o patrão vai procurar aquele funcionário que era crente, que era servo de Deus e não vai achá-lo. Aquele funcionário vai buscar aquele patrão que era servo de Deus, que acreditava em Deus e também não vai achar. As Sagradas Escrituras nos mostram que naquele dia pais andaram numa correria buscando seus filhos e filhos buscando aos pais, e vai ser o marido buscando a esposa, a esposa procurando o marido, amigos dizendo, olha, sumiu, aquele funcionário, meu amigo, aquele colega de escola, aquele professor que sumiu, ele falava de Jesus, ele falava do reino de Deus. Olha, aviões desgovernados, porque aquele piloto era servo de Deus, carros desgovernados, barcos à deriva, lanchas à deriva, acidentes, muitas coisas, um caos muito grande será instaurado sobre a face da terra, porque em todo o mundo milhares vão desaparecer. E muitos vão se lembrar de um hino que diz, aonde está aquele povo barulhento, aonde está que não se vê em nenhum lugar, mas uma voz vai dizer naquele momento, eles foram embora, eles foram morar com Deus. Haverão muitos comentários que serão fake news, nós estamos hoje acostumados já com os fake news, com as notícias falsas, com as notícias erradas, nem toda notícia que nós ouvimos hoje é confiável, quantas baboseiras ditas, pela internet afora, em muitos telejornais, quantas informações falsas, erradas, mentirosas, que causam pânico, que trazem desespero, que acabam com a vida das pessoas. Sabemos que existem notícias muito sérias, confiáveis, existem pessoas que são realmente sérias naquilo que fazem, naquilo que anunciam. Mas naqueles dias, eles vão dizer que as pessoas foram abduzidas, que extras terrestres vieram e sequestraram aquele povo todo e levaram para algum lugar, na Via Láctea, em outro planeta, e que eles foram sequestrados, por isso que sumiram. Os fake news vão rodar por todos os lados, mas a verdade é que este povo que vai desaparecer, este povo que vai sumir, eles estarão morando com o Senhor, eles estarão na vida eterna com Deus. Quero dizer para você que hoje o novo coronavírus, o Covid-19, e não só eles, porque não se morre hoje só por causa do Covid-19, por causa do novo coronavírus, se morre de todas as maneiras, existem pessoas morrendo ainda por causa de problemas coronários, existem pessoas morrendo por outras doenças, existem pessoas morrendo por desastres, por causas naturais, existem pessoas morrendo de todas as formas, de todas as maneiras, hoje ainda nós já passamos por problemas muito sérios na humanidade, a gripe espanhola, a ebola, o influenza, que é o H1N1, e tantas outras coisas que surgiram e nós enfrentamos e vencemos e vamos vencer, este não é o fim, ainda não é o fim, mas virão coisas muito piores depois do Covid-19. tudo isso é o prenúncio, é o anúncio, é o alerta que está vindo, mostrando que a volta de Jesus está muito próxima, mas como nos dias de Noé, as pessoas estão casando, dando em casamento, fazendo festas, trabalhando, ajuntando dinheiro, comprando, vendendo, sem dar nenhuma bola, sem dar nenhum crédito às Sagradas Escrituras. É claro, não podemos generalizar, não podemos dizer que é todo, mas uma boa parcela, uma grande massa está vivendo assim. Nada contra a casar, nada contra a se dar em casamento, nada contra em festejar num momento de alegria, nada contra em trabalhar, em comprar, em vender, em ajuntar, o que nós não podemos é desprezar as Sagradas Escrituras. Não podemos desprezar aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Não podemos desprezar aquilo que Deus tem para nós. A vida eterna é uma coisa séria. A vida eterna não é brincadeira. A palavra do nosso Deus diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma coisa muito séria, meu querido ouvinte, independente de onde você esteja hoje, no sítio, na fazenda, em casa, se você está numa casa de recuperação, se você está assistindo do presídio, se você está assistindo no celular, no tablet, no computador, na televisão, independente de onde você esteja, esta é a verdade pura, nua e crua. Jesus está voltando, e você que quer ter um lugar na vida eterna com o Senhor, você precisa hoje confessar Jesus Cristo como o único e suficiente salvador da sua vida. Você precisa arrepender-se dos seus pecados, de toda a maldade do seu coração, e mudar de atitude, mudar de vida, mudar de direção, pegar um outro caminho. A palavra do Senhor nos orienta dizendo que largo, largue a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas apertado é o caminho, apertado é a porta e o caminho que conduz à vida eterna, e por ser estreito o caminho e apertado a porta, são poucos os que passam por ela, mas se você desejar abrir o seu coração e permitir que Jesus seja o rei da sua vida, ele vai mudar a sua história, ele vai fazer a diferença na sua vida, essa é a hora, e eu quero dizer para você hoje, meu amigo, minha amiga, quero dizer para você hoje que a única oportunidade que você tem é enquanto você está vivo, quem morreu ontem, quem morreu na manhã deste dia, já não tem mais a chance de decidir, já está decidido, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e eu quero dizer para você que eu não estou louco, eu não estou doido, eu estou em sã consciência, em perfeito juízo, e eu estou te dizendo hoje, meu amigo, estou dizendo para você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para o Senhor Jesus Cristo, quero dizer para você que ainda não confessou a Jesus como seu Salvador, hoje é a sua chance, hoje é a sua vez, abra o seu coração, e deixe Jesus fazer a morada eterna na sua vida, eu estou aqui hoje, com a camisa dos 21 dias do jejum da vitória, terminamos neste último domingo, dia 26 de abril, 21 dias de jejum, 21 dias de clamor, e as bênçãos já começaram a chegar, olha bem, jejue, ore, leia a palavra de Deus, procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa, entregue a sua vida para Jesus, e deixe ele mudar a sua história, se você quiser congregar comigo, eu estou na rua circular número 140, no centro de Nanuque, anunciando aquele que tem o nome acima de todos os nomes, que é Jesus Cristo, meu salvador, o nosso salvador, falando daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de quem eu sou servo, o Deus Todo-Poderoso, falando do Espírito Santo, que tem poder de mudar a nossa história, eu quero convidar você para assistir conosco agora, a um clipe musical, e logo estaremos voltando, e vamos consagrar o copo com água ao Senhor, a água que você separou em casa para ser apresentada a Deus, e estaremos orando pela sua vida, clamando a Deus por você, pela sua família, pense em tudo aquilo que você ouviu, eu não falei nada de mim mesmo, mas Deus colocou a palavra na minha boca para que você pudesse ouvir hoje, enquanto estou me lembrando, quero mandar um forte abraço para Isadora, netinha da nossa irmã Cal, ela estava vindo à televisão esses dias, e falou, olha o pastor, que Deus te abençoe, Isa, beijo no seu coração, também da vovó, a Cal, do seu papai, viu, de toda a família, Deus abençoe a todos, vamos assistir esse clipe musical, Deus abençoe sua vida, eu volto já. O mercado está vazio, todo o tráfego parou, construtores não trabalham, a colheita já finou, a fazeres são deixados, terminaram seu labor, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor, o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar, as notícias são constantes, nunca houve nada igual, todos olham assustados, o que acontecendo está, o rei está voltando, a cidade já deserta, sua agitação parou, pois o céu está se abrindo, o rei está voltando, 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 aleluia, ele vem me buscar, vejo multidões subindo, ouço coros celestiais, todo o céu está se abrindo, um acorde sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar, aleluia ao Cordeiro, já chegamos neste lar, o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar, aleluia, ele vem me buscar, amada como você está voltando, o rei está voltando, com o som potente, amada como você está dentro, Up aborando, a trombeta está trait tobacco de quem marketing, e o mais pronto alessante você já embrata a peão Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu aguardo você, espero a sua visita. Nós estamos tendo cultos às quartas-feiras em dois horários, 19 horas e 20 horas. Estamos fazendo culto com no máximo 30 pessoas. Se você chegar lá no auditório da Igreja Quadrangular e estiver completo, aguarde um pouquinho do lado de fora. Eu sou capaz de diminuir o culto para atender quem estiver do lado de fora. Da mesma maneira, nós estamos atendendo, fazendo as reuniões ao Deus Todo-Poderoso nos domingos, 9 da manhã, 10 da manhã, 7 da noite e 8 da noite. Quarta-feira da Vitória, às 19 e às 20 e a grande reunião do Espírito Santo, a grande reunião dos vencedores, às 9, às 10, às 19 e às 20 horas no domingo. Eu espero você, neste primeiro domingo, para juntos nós glorificarmos ao nome daquele que é Todo-Poderoso. Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Deus. E viva Cristo, o nosso Senhor.